Música 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 Chegou o meu presente, eu vou buscar o lar Pode subir, pode subir Chegou o meu presente, eu vou buscar o lar Porque se o cara me resolve, se vem o deserto É o cuidado do seu destaque, tá na lei que eu vivi É bem mais comi, tem um cenato de coxê Com leão pra hidratar, levantar, churro, batir, bebê com maraná Sentir o peso da batida, batida de maracujá E dá um aperitivo, tudo de maracujá Peste o fruto, vem abrir os caminhos, só pra você relaxar E dá um aperitivo, tudo de maracujá Peste o fruto, vem abrir os caminhos, só pra você relaxar Corre em tua prática, amor